Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês aqui mais uma vez aqui, e a reflexão hoje é de um comentário de uma irmã que fez lá, se os consulentes é necessário fazer preceito. Já que os médios fazem, o consulente é necessário fazer preceito? E essa questão, eu já devo ter gravado algum vídeo, já devo ter comentado em algum lugar, mas eu queria refletir sobre isso. Bom, primeiro, um grande abraço para todos vocês, um grande abraço para toda a galera do Telegram, toda a galera do Instagram que está me seguindo, meu Instagram, arroba Paulo Lodogero, estou fazendo enquetes lá, a partir da semana que vem vou começar a soltar os vídeos que me perguntaram no Instagram, no Instagram, eu fiz uma enquete lá, nós estamos respondendo lá, está mal barato lá. Aqui embaixo também tem as nossas páginas dos nossos terreiros, tem da Santa Rita de Cássia, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciária, e a minha página Para Sempre Umbanda. Uma página que durante muito tempo reuniu diversas pessoas que os se uniram para fazer a Umbanda, e agora eu estou tocando ela, voltei a tocar a página, voltei a tocar a minha página do Para Sempre Umbanda, esse nome Para Sempre Umbanda que fui eu que criei desde a época do Yahoo Grupos, e agora está aí, nós estamos muito contentes lá. Então entra na nossa página que você vai gostar bastante das fotos que tem lá, tem bastante foto, bastante vídeo, tem bastante coisa lá no Facebook. Se inscreva, curta lá e vai acompanhando a gente por lá também, tá bom? Vamos lá então, e essa questão de preceito do consulente me fez essa seguinte questão de refletir. Eu não posso chegar para o consulente que está conhecendo a Umbanda e falar assim, você é obrigado a fazer preceito 24 horas antes para vir na gira. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, para aquele que está conhecendo a Umbanda, eu vou acabar espantando, porque ele não sabe ainda, não conhece o ritual, não conhece o que é espiritualidade, o que é que são praticamente filhos da casa, você vai orientando durante o ano, fala, olha pessoal, não é legal quando acaba a gira você ir para o bar, ir para o restaurante, mesmo restaurante, mesmo que você não vá beber nada, as pessoas que estão à sua volta podem estar com pensamentos negativos e você acabou de sair de uma gira sobrecarregado de energia positiva. E aquela energia positiva pode atrair eguns, pode atrair espíritos sofredores. O ideal é o quê? Que você vá direto, para a sua casa. E aí você começa a doutrinação, vamos falar assim, doutrinação e conversão religiosa. E depois, fatalmente, aquela pessoa que estava ali conhecendo vai acabar se preparando melhor para a gira. Ela vai, fatalmente. Mas eu não posso exigir, eu não posso exigir do consulente que ele faça preceito. A não ser que é uma gira especial. Aí eu falo, gente, na semana que vem nós vamos ter uma gira com o fundamento X, com o objetivo X e eu preciso que todos façam preceito. Aí é outra coisa. Aí o consulente precisa respeitar a casa e se ele não é capaz de fazer o preceito, ele deve nesse dia faltar. Mas a gente pode pedir, sim. A gente pode pedir, sim. Nós sabemos, existem tantas coisas durante o ano que a gente pede. Aqui nós fazemos tanta coisa. Aqui a gente pede para fluir água, a gente pede para benzer objetos, a gente consagra objetos, consagra N situações. Então a gente pode pedir para o consulente para que ele faça um preceito. Pode pedir, sim. Mas exigir eu não posso. Exigir eu não posso. Porque eu penso no seguinte, a pessoa que está conhecendo a Umbanda naquele dia pode se decepcionar e pode criar uma certa restrição. Pô, tem que... Onde já se viu? Ficar 24 horas sem fazer isso, sem fazer aquilo? Não, eu não quero. Então, né? Por isso que eu falo, gente, que todas as giras de Umbanda é um cartão de visita. E se nós somos um cartão de visita da Umbanda, nós devemos respeitar a Umbanda. Devemos respeitar a nossa religião, devemos ter uniformes direitos, roupas íntimas brancas, uniformes mesmo, não é camiseta regata, mesmo com o calor que está fazendo, não é camiseta regata, não é bermuda. É o uniforme do terreiro, sabe? O seu terreiro é um cartão de visita, sim. E se é um cartão de visita, todo mundo que chega, ele quer ser bem recebido e quer olhar a disciplina e a homogeneidade. Então, nós nos apresentamos para as pessoas que querem conhecer a Umbanda. E voltando à questão do preceito, eu não posso exigir do meu consulente isso, dos consulentes da casa isso. Esse é o meu pensamento. O que você acha disso? Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, faz a maratona, hashtag 01 do Me Fundamenta até os 750. Tenho certeza que você vai fazer um verdadeiro curso gratuito de Umbanda. Sem pagar mensalidade, sem pagar curso, sem pagar nada. E por falar em curso, eu tenho um conteúdo exclusivo, que não tem no YouTube, do nosso curso Entendendo Exu. Entendendo Exu, que está aqui no Mostra Mais. Faça o nosso curso. Nós já vamos ter o nosso curso de ervas. Tem o nosso livro Guardião Exu Sete Caveiras. Tem o livro da História da Casa da Tenda Santa Rita, que é o livro da Casa de Manhã. Está aqui também, um livro com fotos coloridas. Você vai entender a minha raiz, entender a minha história. E vou ficar muito feliz de poder conversar com vocês. Entra no nosso grupo do Telegram, que está aqui no Mostra Mais. É só clicar no link, entra no nosso grupo do Telegram. E me segue na rede social do Instagram, arroba pauloludogero. Deixa o seu like, tá bom? Beijo no coração. Aos consulentes de todas as casas, sejam bem-vindos. A Umbanda é maravilhosa. A Umbanda é sim maravilhosa. A nós, Umbandistas, que vamos recepcionar esses novos que estão chegando nos terreiros. Vamos ter disciplina e vamos ter respeito. Beijo no coração, galera. Abraço!